Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu e Nossa Senhora, Amaculado Coração de Maria, que permaneceu aqui comigo, ali no fundo você pode ver uma rede, deixa eu já chamar o Geraldinho, que a gente combinou de já começar de junto aqui, não vou nem esperar. O alto, conforme o Geraldinho combinou comigo, e estou aguardando. E aí, irmão? Amém, glória a Deus. Ali atrás, São Miguel, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, todo mundo reunido. Eu não consigo muitas vezes colocar o meu altar aqui posicionado, porque eu estou no teclado aqui, ó. Aí o meu altarzinho fica ali, aí eu não consigo colocar, eu coloquei Nossa Senhora aqui do meu lado. Fica tranquila, sua voz, sua voz nos toca tanto quanto um altar. Canta pra gente, vamos começar no fogo do Espírito. Glória a Deus, glória a Deus. Seja bem-vindo, né? Eu tenho que escrever aqui, eu esqueci, gente, de escrever aqui, mas depois eu escrevo na hora que o Geraldinho começar a falar, a pregar pra gente. Hoje é o terceiro dia. A gente está fazendo uma série de sete dias para uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Hoje é com o nosso irmão Geraldinho, que vai trazer uma palavra pra nós de uma situação que muita gente está vivendo nesse tempo de pandemia. E eu sei que você já conduziu, Geraldinho, uma semana inteira de combate, né? Combatendo o medo, não foi? Sim, combatendo contra os males, diversos males. Do medo? Não teve a do medo? Teve, sim. Teve um dia de medo. Sim, eu acho que eu vi esse dia, né? Por isso que eu me lembrei de você, inclusive. E esse medo que está tentando oprimir as pessoas, né? Que está tentando paralisar as pessoas, que o medo paralisa, né, gente? Então é hoje que nós vamos vencer esse medo aí. A gente vai colocar tudo na luz do Evangelho e nós vamos rezar. E a música que o Senhor nos inspirou pra hoje, gente... Olha o povo combatente aqui. Isso é um exército poderoso, né? Esse exército vai crescer. Vamos, gente, espalhando. Todo mundo aí vai compartilhando e abençoando. Porque essa noite é especial, vai ser uma noite tremenda. E essa música que a Aline vai cantar vai tocar muito o nosso coração, porque nós conversávamos aqui antes e Deus já colocava essa canção no meu coração. É no dela. No dela primeiro que no meu. Antes da gente conversar, eu já conversava. Eu dizia, Aline, Deus está me colocando isso no coração. Ela disse, meu irmão, eu confirmo plenamente. Porque era isso que Deus me colocava, né? Era isso que Deus me colocava. E eu quero dizer pra você, antes que a Aline cante, que Deus nunca falhou. E nunca falhará. Nunca falhará. Pode dizer, Deus nunca falhou. Deus nunca falhará. Vai, Aline, canta pra gente. E também, antes de cantar, eu preciso falar porque essa canção, quando eu compus essa canção, ela fala muito do que estava no meu coração. E existem dias que tudo que a gente precisa é confiar, descansar. Hoje é um dia, sim, pra mim. Entendeu, Geraldinho? Por isso que eu pensei nessa música. Eu falei, eu não posso me esquecer de quem Deus é. Diante das situações que nos acontecem, das situações que o inimigo arma pra gente, as ciladas que ele arma pra gente cair, não é? A gente não pode se esquecer de quem Deus é. E eu falei, hoje essa é a minha música que eu vou realizar. Eu preciso confiar, descansar e esperar. Eu preciso declarar em que eu não posso deixar que o problema se torne maior do que o meu Deus. Né, gente? Vamos cantar, então? Quem faz a obra é o Senhor Eu só sou o adorador E o meu papel É entregar Aquilo que eu não entendo Eu só preciso aprender A esperar e obedecer E confiar O tempo de Deus é perfeito Olhe os lírios do campo Olhe as aves do céu Deus sempre cuidou E sempre cuidará Olhe pra tua história Olhe pro que já passou Deus nunca falhou E nunca falhará Preciso confiar Descansar Esperar Esperar Pelo tempo de Deus Ter paciência Confiar Descansar Esperar Pelo tempo de Deus Ter paciência Olhe os lírios do campo Olhe os lírios do campo Falou Descansar E nunca falhar Falhou Preciso confiar Descansar Esperar pelo teu cu de Deus, ter paciência Confiar, descansar Esperar pelo teu cu de Deus, ter paciência Recebe-nos, Senhor, em teu colo nesse momento Recebe cada um que está aqui conosco nesse momento Recebe nossas aflições, Senhor Jesus Nesse momento se abre sobre a nossa cabeça, meu irmão Se abre agora o terceiro céu sobre a nossa cabeça O céu do nosso Deus A conexão está estabelecida E agora você pode levantar o teu clamor, meu querido Entregue a Ele a sua aflição, a sua dor, o seu impossível Eu sei que são muitos impossíveis Mas eles não são maiores que o nosso Deus Ele não perdeu o controle O relógio está nas mãos dEle O tempo dEle é o caroz, é o tempo da graça E nós precisamos do Senhor Jesus Está no centro da tua vontade Está no centro da tua graça, Senhor O povo caroz no tempo perfeito Dar-nos paz em meio à tormenta Dar-nos essa paciência Essa paz em meio a essa tempestade A esse mar revolta A essa agitação, essas crises nos casamentos Tantas pessoas já colocando Meu Deus, meu Deus Toma conta dessas aflições Nós estamos no lugar da bênção Nós estamos no lugar da graça Que é na presença do Todo-Moderoso Aquele que era, que é E que um dia, em breve, em breve, muito breve Voltará E Ele voltará E nós queremos dizer Maranata A hora vem, Senhor Jesus Porque quando você diz Maranata, meu irmão Você tem a certeza De que Ele voltará De que Ele limpará Todas as lágrimas dos nossos olhos E não existirá mais dor Não existirá mais luto Não existirá mais guerra Não existirá mais sofrimento Mas nessa terra Nós já podemos experimentar Esse consolo na presença dEle Ele é o único que pode consolar Consolar o homem Consolar a mulher Vem, Espírito de Deus Nos ensina a viver o tempo Perfeito de Deus Confirmo Quando você cantava E tudo isso que você já orava Proclamava Deus já colocava assim Muito forte no meu coração Primeiro que essa vai ser uma noite Muito forte de avivamento Sabe, assim Uma noite quando Deus vai levantar Muitas pessoas E me vem a parte da canção Que você dizia assim Eu preciso descansar Confiar Descansar E se eu toco uma pessoa Que está aqui Nessa live Você sentia exatamente Essa sensação Você dizia assim Como é que vai ser A nossa segunda-feira Estou terminando esse domingo Com um cansaço tão grande Que é um cansaço E você quer ver muita coisa Não é um cansaço físico Pela quantidade de trabalho Não, não, não Exatamente você não fez Muitas coisas Nesse domingo Você passou esse domingo todo Com uma moleza no corpo Você passou esse domingo todo Com uma fraqueza Com uma tibieza Que o Senhor vem sobre você Te levantar nesse momento Mas ele te dá o descanso E não é o descanso Não é o descanso Porque você trabalhou muito Mas é o descanso da sua mente No seu coração É repousar no Senhor Porque você tem Você passou o dia Com tantos pensamentos E tantos preocupações E tantos medos Que inclusive você está Com uma dor de cabeça E eu quero profetizar Aqui uma vida de uma pessoa Que inclusive está Com uma dor de cabeça Dor de cabeça Sentindo aqui Quando eu estou colocando a mão Nesses dois lugares Você está sentindo A dor de cabeça muito forte E o Senhor vem O Senhor vem curar O Senhor vem libertar Você pode sentir Você pode dizer Sou eu Você pode escrever aí Sou eu Pois o Senhor está vindo Sobre você O descanso O descanso O descanso para esse Descanso Amém O Senhor está vindo Agora nesse momento Refazer O Senhor vem refazer Agora O Senhor vem organizar Na Eu Estou de cabeça Alínimo Isso Amém Olha O Senhor está refazendo Agora Claudete O Senhor está organizando Está reorganizando Os seus pensamentos O Senhor me coloca Uma pessoa com Pensamentos Bagunçados Pensamentos Bagunçados Sabe Tudo fora do lugar Pensamentos Tem tantos pensamentos Na sua cabeça Que você não consegue Tanto pensamento Na sua cabeça Que você não consegue Organizar as coisas Na verdade você tem Tanta coisa para fazer Amanhã Que hoje você está Preocupado Que você não consegue Fazer nada A quantidade de pensamentos Está gerando uma paralisia Está gerando uma paralisia Em você e o Senhor Nesse momento Vem sobre ti Ele te dá o descanso Dá o descanso Ele te dá o descanso E dá calma Agora a tua mente O Senhor me faz recordar O Evangelho do Dia do Sagrado Coração de Jesus Vem a mim Vós todos Todos Você que está cansado Sobrecarregado Eu vos aliviarei Eu vos aliviarei O Senhor está aliviando Aqui muitas pessoas Eu até queria pedir Eu queria que você Fizesse o seguinte Aline Você vai cantar Essa música do início E eu queria que você Fizesse o seguinte Você que está ouvindo agora Você fechasse Fechasse seus olhos Nós não estamos Numa live Não, não, não Nós não estamos Numa live Nós estamos Em um momento De encontro com o Senhor E o Senhor te visita Através dessa live Não é à toa Que nós somos Todo esse povo Que está aqui Inclusive Você que já chegou Nesse momento Puta Você que chegou Nesse momento Tenha sua vida Clique nesse aviãozinho Envie para várias pessoas Envie 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 para várias pessoas Para que eles possam Ser abençoados Nessa noite Pois o Senhor Vai restaurar muitas vidas Eu queria pedir a você Que você fechasse Fechasse os seus olhos Que você mergulhasse Que essa voz Fosse a voz de Deus Que essa melodia Entrasse não somente Nos seus ouvidos Que ela entre em todo O seu ser Nesse momento Que você possa encontrar O que você A restauração Em nome de Jesus Se a medida Que você for sentindo A restauração de Deus Na sua vida Você pode inclusive O que Deus está fazendo O mover de Deus Que Ele está fazendo Na sua vida Escuta essa canção Acalma o teu coração Acalma essa angústia E deixa Deus Te tocar Nesse momento Quem faz a obra É o Senhor Eu só sou o adorador O meu papel É entregar Aquilo que eu não entendo Eu só preciso aprender A esperar e obedecer E confiar O tempo de Deus O tempo de Deus é perfeito Olhe os lírios do campo Olhe as aves do céu Deus sempre cuidou E sempre cuidará Olhe para a tua história Olhe para o que já passou Deus nunca falhou E nunca falhará Preciso confiar Descansar Esperar Esperar pelo tempo de Deus Ter paciência Confiar Descansar Esperar pelo tempo de Deus Ter paciência Olhe o tempo de Deus Olhe os lírios do campo Olhe as aves do céu Deus sempre cuidou E sempre cuidará E sempre cuidará Olhe para a tua história Olhe para o que já passou Nunca falhou Olhe o tempo de Deus E nunca falhará Preciso confiar Descansar Esperar pelo tempo de Deus Ter paciência Confiar Descansar Esperar pelo tempo de Deus Ter paciência Essa palavra Quer falar pra você O Senhor escutou essa canção E completa com essa palavra Que o Senhor nos dava Daquele dia Disse-lhes Vamos para o outro lado Deixando o povo Levaram-no consigo A barca Assim como ele estava Outras embarcações O escoltaram Nisso surgiu Uma grande tormenta E lançava as ondas As ondas Dentro da barca De modo Que ela já se enchia De água Jesus achava-se Na polpa Dormindo Sobre um travesseiro Eles acordaram-no E disseram-lhe Mestre Não te importa Que morramos E ele despertando Repreendeu o vento E disse ao mar Silêncio Cala-te E cessou o vento E seguiu-se Uma grande calmaria Ele disse-lhes Como sois medrosos Ainda não tem desfé Eles ficaram Penetrados De grande temor Eles ficaram E cochichavam entre si Quem é este A quem até os ventos E o mar Obedecem Palavra da salvação Glória a vossa Meus irmãos Essa palavra É muito forte Aline se você quiser Pode continuar Até no teclado Porque essa palavra Hoje É muito do tema Daquilo que falou No coração No coração Quando Aline orava Por essa Por essa live Quando nós orávamos Deus colocava Muito forte Em nosso coração Que hoje Os medos E vinha essa palavra Quando eu partilhava A palavra A nossa irmã Aline Confirmava Porque era isso Que Deus estava Dizendo Nisso surgiu Uma grande tormenta Exatamente É o que nós Estamos vivendo Diante dessa pandemia E não só na pandemia Mas todos os males Que vêm Em consequência disso É o que colocou Senhor Eu preciso de um milagre Pois você pediu A pessoa certa Você falou Eu quero até dizer Nessa palavra Porque você disse A palavra certa Senhor Eu preciso de um milagre A especialidade de Deus Para fazer milagres Deus faz o impossível Nós fazemos o possível O possível é nosso Mas o impossível É de Deus E essa palavra Hoje Ela deixa muito clara Isso que aconteceu Conosco O que está acontecendo Na vida de muitos Quando uma onda Forte vem E ela bate Sobre a nossa casa Ela bate Sobre o nosso barco Ela bate Sobre a nossa vida E começa a lançar Ondas E a água Começa a entrar No nosso barco Quantas pessoas Que estão aqui Nessa live Hoje Que a água Começou a entrar No seu barco Seja pela sua vida Financeira Seja pela sua vida Profissional Seja no seu casamento Seja na sua família No desentendimento Intriga Seja por inveja Que você está sofrendo Perseguição Dentro da sua vida Na sua família Até na sua vizinhança mesmo Perseguição Que você sofre São tantos os motivos Quando vem uma tempestade Vem onda de um lado Vem onda de outro Vem onda de todos os lados E muitas vezes Nós nos sentimos Assim como os apóstolos Cercados De todos os lados E ondas vindo Para afundar O nosso barco Por isso que eles Quando falam pra Jesus É assim Senhor Não te importa Que morramos Com isso Eles pensavam Que estavam morrendo E Jesus Com muita tranquilidade Se desperta E repreende o vento E eu quero dizer pra você Que é desse jeito Que acontece E eu lembro inclusive Do Salmo 90 Porque a palavra do Salmo 90 Ela não é pra todo mundo Ela começa muito clara Quando nós rezamos o Salmo 90 A gente pensa que o Salmo 90 Ele é uma palavra Pra todas as pessoas Não, não é Ele é um Salmo muito específico Ele diz E ele começa falando Tu Que moras Estou até pegando aqui Pra dizer o termo exatamente Ele diz Tu que habitas Sob a proteção do Altíssimo Que moras A sombra Do Onipotente Dizes De artistas Da MPP De tantos lugares Por que nós estamos tantos aqui Porque você está Sob a proteção do Altíssimo Você mora Você mora A sombra do Onipotente Você decidiu por Deus Porque você não está aqui Por falta de opção Isso é uma grande verdade Que você precisa entender E tenha certeza Que Deus honra a sua fé Você não está aqui Por falta de opção Nós temos dezenas Dezenas Eu poderia dizer Na verdade Centenas de opções Que você poderia estar Mas você decidiu Estar na melhor parte Você decidiu Estar com o Senhor Você tem sede de Deus Você está sob a proteção Do Altíssimo E quem está Sob a proteção Do Altíssimo Jesus faz essa pergunta Porque talvez Mesmo estando Sob a proteção Do Altíssimo O medo Muitas vezes Ele nos visita O medo Muitas vezes Ele nos visita Sabe E ele nos amedronta Por que Ninguém tem medo Do nada A gente tem medo Do desconhecimento De algo que a gente Não conhece Sabe A gente tem medo De algo que não conhece E essa pandemia Todo dia nos assusta Por tantas coisas Porque são coisas Que nós não conhecemos São coisas Que nós não conhecemos Não conhecemos Sobre a doença Sobre E se eu pegar O coronavírus Muita gente diz Como é que vai ser Será que eu vou ser Aquele que vai pra UTI Será entubado Será que seria aquele Que não sentirei nada E as pessoas Começam a fazer perguntas E você começa a ficar Fazendo perguntas E o medo Vai tomando conta Da sua vida Assim como os apóstolos Vendo as ondas Jesus estava no barco E eles diziam assim Mas senhor Nós estamos morrendo E Jesus olha E eu digo pra você Você que está atormentado Por que Por causa da tua vida financeira Sabe Por causa da tua vida profissional Por causa da tua vida familiar Por causa do teu casamento Eu preciso profetizar Na sua vida Meu irmão Ei Ei Você que está aqui hoje Na área da sua vida Onde a água Está batendo forte Onde a onda Está afundando Às vezes Todo o nosso sonho Eu quero profetizar aqui Na vida de várias pessoas Várias pessoas Você tinha muitos sonhos Eu quero dizer isso Pra sua escuta Você tinha vários planos Pra esse ano de 2020 E esse ano de 2020 Começou Está sendo Tudo o contrário Do que você planejou Você Eu preciso profetizar Porque o senhor Faz arder no meu coração Você tinha Não Você tinha grandes sonhos Você tinha grandes projetos Pra esse ano de 2020 Sabe Você pensava grandes coisas Pra esse ano de 2020 E tudo começou a desandar Aquilo que você iria fazer Olha quantas pessoas Eu, 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 eu Glória a Deus Por isso que eu estou profetizando Porque o senhor Fazia arder no meu coração Você tinha grandes planos Grandes expectativas Você dizia assim Esse 2020 vai ser muito bom E nós já estamos no meio Nós já estamos há mais de 90 dias Nós estamos caminhando Pra 100 dias Sabe Nós estamos caminhando Pra 100 dias E você diz Parece que isso nunca vai acabar Na minha cidade aumentou o caso Aconteceu isso Aconteceu aquilo Aconteceu isso E Está tudo diferente Pelo contrário Os projetos que eu tinha Na minha vida profissional Na minha vida pessoal Está desabando E eu quero falar pra sua vida Ei Escuta Calma Depois dessa tempestade Uma grande calmaria Uma grande calmaria Uma grande bonança Irá se fazer na sua vida E aí você vai ficar admirado Quando tudo isso passar Meu irmão Ei Os que semeiam entre lágrimas Colherão com alegria E você que está aqui nessa noite Já derramou muitas lágrimas Você que está aqui nessa noite Já derramou muitas lágrimas Por tantas coisas Que não deram certo Por tantas coisas que não Sabe Você tem um sentimento Eu sinto o Senhor Abençoando pessoas aqui Com um sentimento de frustração Pessoas que estão frustradas Sabe Assim Eu sinto muito Muito forte E a mulher Várias mulheres aqui Porque a mulher tem mais sensibilidade ainda Pelos próprios hormônios Sabe Um sentimento de frustração Um sentimento de derrota Um sentimento de derrota Que veio da sua vida E em nome de Jesus O Senhor retira agora Esse sentimento de derrota E o Senhor devolve ao seu coração Esperança O Senhor devolve ao seu coração Muito forte Esperança A palavra é essa Deus está falando para ti Ele está devolvendo ao seu coração Esperança 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 Aqueles planos que você tinha Estão sendo frustrados até agora Eles virão ainda com mais força Eles serão ainda mais fortes Eu quero dizer que eles virão ainda E a tua glória será muito maior Do que a primeira que você tinha projetado Aquilo que virá depois dessa pandemia Será tão mais forte Do que aquilo que você pensava Que você vai ficar surpreso Você vai dizer como os apóstolos Eles ficarão penetrados De grande temor E diziam Quem é este Que até o vento e o mar obedecem E você vai dizer Quem é este Que até a pandemia obedece Quem é este Que até sonhos frustrados Os obedecem Quem é este Que até um depressivo Ressuscita Quem é este Que até um medroso Torna um combatente Um guerreiro Um vencedor Em nome de Jesus E eu profetizo na sua vida Eu profetizo na vida de Aline Eu profetizo na vida de todos Que estão aqui nessa live Em nome de Jesus Eu profetizo na sua vida Nos seus negócios Nos seus planos Em nome pelo poder De nosso Senhor Jesus Cristo Um tempo de grande vitória Que virá Por isso Espera Paciência Deus não está demorando Deus está caprichando Na sua vida Meu irmão Deus não está demorando Deus está caprichando Porque nós temos um plano Os pensamentos de Deus São mais altos Que os nossos Os pensamentos de Deus São mais altos Do que os nossos E nós não conseguimos Acompanhar Esse pensamento Os pensamentos de Deus São mais altos Os planos deles São maiores Que os nossos Nós planejamos Um tempo de bênçãos Mas Deus tem um plano Cem vezes melhor Do que esse Para isso Nós temos que passar Por essa cruz Para passar por toda Essa ressurreição Que virá Nós temos que passar Por essa cruz E eu quero dizer Que em nome de Jesus Assim como o Senhor Foi pregado na cruz E todos diziam Cuspiam Humilhavam E ainda zombavam Esse que ressuscitou O morto Não é capaz Não é capaz de descer Da cruz E todos eles Ficaram calados Porque eles ficaram Impressionados Porque Jesus Ressuscitou E eu quero te dizer Que todos aqueles Que não acreditavam Na tua vitória Que até zombavam Muitas pessoas Muitas pessoas que traziam Mesmo uma mágoa Um aperto no peito E que nesse momento Já podem respirar Aliviados Tirando essa mágoa Do coração Você que não estava Conseguindo Vencer essa raiva Você já está Mais leve Você já está Agora dizendo Sim Senhor Jesus Eu sinto a tua presença Eu consigo agora Respirar Tranquilamente Senhor Porque o Senhor Vem acalmando O meu coração Porque a certeza Da tua presença Vem trazendo Sossego Aqui No meio dessa agitação Que eu estou vivendo A fé vai sendo ativada À medida que nós oramos A fé vai sendo ativada O medo vai diminuindo E assim a gente segue Cantando Declarando Que nós precisamos Confiar Descansar E esperar É cantar Profetizar Semear Semear Cantar Declarar Profetizar Chorando Chorando E caminhando E andando Sem parar É assim que a gente vai É assim que o cristão segue Ele vai levando a semente E mil as lágrimas Mas na volta Voltarão Alegres Trazendo seus peixes Você não pode parar Nesse caminho Você não pode parar Nessa ida Você não pode parar Onde você está E nós declaramos aqui Diante de todos os inimigos Que nos cercam Eu quero convidar você A levantar a sua mão Aí na sua casa Onde você está Isso Coloque em direção A sua casa A todas as situações Que você vive Na sua casa Isso E diga Que em nome de Jesus Diante de todos os inimigos Que me cercam Diante de todos os inimigos Que tentam me parar Diante de todos os inimigos Que tentam me fazer Desistir das pessoas Desistir das pessoas Da minha casa Desistir da minha família Desistir do meu ministério Da minha missão Diante de todos esses inimigos Eu declaro Que eu não vou desistir Que eu não vou parar Que eu vou continuar Que eu vou continuar Mesmo que seja um passo Um pequeno passo Por dia Eu vou Mesmo que seja chorando Mesmo que seja chorando De joelhos Se rastejando Eu declaro Que eu vou continuar Declare aí Onde você está Meu irmão Na sua Na autoridade De filho de Deus Que você tem Na autoridade De filho de Deus Que está sobre a sua vida Você tem autoridade Sobre a sua casa Você tem autoridade Sobre a sua família Você tem autoridade Sobre os seus pais Você tem autoridade No espírito Sim Pelos seus filhos Pelo seu marido Você tem autoridade Autoridade Que vem do espírito Santo Santo de Deus Autoridade Que vem do espírito Santo de Deus Na autoridade Do nome de Jesus Nós queremos ordenar Que saia todo o mal Todo espírito De medo Todo espírito De confusão Todo espírito Que atormenta Todo espírito Que gera confusão Na mente Todo espírito Que escraviza a mente Todo espírito Que traz perturbação Durante o sono Todo espírito Que faz com que você De insônia Todo espírito De ansiedade Espírito de traumas Que ficam lembrando Você fica lembrando Palavras que você disse Que é por terra No nome de Jesus Aleluia Confirmo O Senhor colocava Que diante de tantas Proclamações E tantas orações O Senhor derramava Agora sobre várias pessoas Várias pessoas Estão sentindo Uma paz Sabe Uma pacificação Na sua vida Uma pacificação No seu coração Eu sinto corações Aqui sendo acalmados Essa música Que você Soou e que motivou Toda a nossa oração Ela diz Descansar E Eu sinto que Uma pessoa Que estava sentindo Chegou Você sentiu Você está sentindo Seus músculos Seu corpo Chega a estar mole Quem está sentindo Assim Uma dormência No corpo Porque você estava Muito tenso Com muita tensão E o Senhor está vindo Nesse momento Eu sinto Eu sinto muito forte Isso O Senhor está Nesse momento Dando uma paz Tão grande Tão grande Tão grande O Senhor derrama Uma paz Que você sente Um relaxamento No seu corpo Tem pessoas agora Que você não tem vontade De rebrudar Tem pessoas agora Que nesse momento Sentiram inclusive Se deitaram Porque você sentiu Uma paz Que acalmou A sua mente E daí eu Eu bendito seja Deus Eu sinto muito E eu vou dizer a você Mergulhe Mergulhe Porque nesse momento O Senhor está acalmando O seu coração Para refazer As suas forças Para esta semana Pois essa semana Que nós estamos iniciando Que iniciaremos Semanas de trabalho amanhã Será uma semana De combate Mas será uma semana Onde Deus Traz a vitória Eu quero dizer Eu quero dizer para você Que será uma semana De batalhas Por isso que o Senhor Te prepara O Senhor prepara O teu corpo agora Por isso que você sente Esse relaxamento Essa leveza Olha quantas pessoas Confirmando aqui Leveza no corpo Eu, 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 eu Essa leveza Eu confio muito forte Porque a Aline dizia O Senhor está pacificando Você começou logo falando E você falou Inclusive numa voz Calma Porque era isso E eu dizia É a voz de Deus Que ela está falando É a voz de Deus Que ela está profetizando Aqui na vida das pessoas Uma voz de calma E eu quero te dizer Que essa semana Nós travaremos Grandes combates Mas no final Desta semana Nós celebraremos A vitória Em nome de Jesus E eu quero dizer A você Escuta isso Que eu vou dizer Aline Pode ser pretensão Não é por mim Mas eu sinto Muito forte Se o povo clamar Tudo vai mudar E eu sinto que Nós estamos clamando Olha quantos nós somos Aqui nessa noite De domingo E eu vou dizer que Nessa semana De combates Em nome de Jesus Quando chegar Na próxima semana Melhor no final Desta semana No próximo domingo Nós vamos saber Notícias cada vez mais Que as águas estão baixando Que as águas estão baixando Que as águas estão baixando E que esse dilúvio Está diminuindo Em nome de Jesus E assim como Noé Olha Noé Tem tudo a ver Com essa canção Não sei se você pensou Em Noé Você pensou em Noé Quando fez essa música Mas escuta Noé Ele esperava Dentro da ar E eu sei que era Impaciência Imaginem Com todos os animais E as águas baixavam Milímetro a milímetro Elas não baixaram De uma vez Elas baixavam Milímetro a milímetro E Noé esperava Porque Noé sabia Em quem estava A esperança dele E a nossa confiança E esperança Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra E eu quero dizer Que essas águas Estão baixando Milímetro a milímetro Em nome de Jesus E nós somos E nós somos esse povo Que voltamos O nosso coração Para Deus Como diz lá Na palavra Se esse povo Se voltar O Senhor Sarará A terra E eu quero E a Lini vai cantar Novamente essa música Com a gente Não canta não Porque ela não está cantando Ela está ministrando Essa canção dela E eu tenho certeza E se você está Sentindo esse toque Está curando pessoas Aqui só ao ouvir Essa música Porque eu senti E eu não disse na hora Porque me veio Mas eu queria dizer Que o Senhor já começou A curar pessoas aqui Na hora que você Começou a cantar Através da voz Que Deus te deu Através dessa canção Eu vi muitas carinhas De choro passando E eu quero dizer Que não é um choro De tristeza Mas é um choro De libertação É um choro De lavar E eu queria pedir a vocês Ela vai cantar agora Que nós podemos Abençoar muito Alguém Quem colocou o aviãozinho Aí é verdade Clique nessa setinha E você vai abençoar Pelo menos 50 pessoas Alguém Envie Envie Ilumine Nós vamos iluminar A vida de pessoas Tem pessoas que precisam Estar conosco Nesta oração Porque Deus quer fazer Muito mais Deus está fazendo Muito nessa live Mas Deus vai fazer Muito mais Nessa noite As promessas de Deus Deus tem promessas Deus tem promessas E você agora Todo mundo de uma só vez Vai abençoe vidas Clique mesmo Envie Não tem problema Fulano não gosta Não tem problema Tem gente que vai mandar Pornografia pra você Tem gente que vai mandar Desgraça pra você E você E você aceita Então envia bênçãos Todo mundo agora De uma só vez Envie bênçãos E vai mergulhando Nessa canção E vai mergulhando Nessa oração Que Deus tem muito Que Deus tem muito E está mais Glória a Deus Eu queria voltar Nesse início E meditar E meditar um pouco Com você que está aqui A gente começa falando Quem faz a obra É o Senhor Eu Só sou Mero adorador A obra é dele Gente E o meu papel Nessa história É entregar Aquilo que eu Não consigo Entender Aquilo que você Está dizendo Eu não mereço Ontem eu recebi Uma pessoa Na caixinha De mensagens De perguntas E ela disse assim Como a vida É injusta Não é verdade? Não A vida não é injusta A vida Não é injusta O mundo Que Deus criou Deus criou Um mundo Perfeito Um mundo Belo Um mundo Armônico Um mundo Maravilhoso Mas O que enfeia O mundo O que faz Com que a vida Com que o mundo Pareça mal É o pecado É Satanás Ele é o autor De tudo aquilo Que é Feio Tudo aquilo Que torna A nossa vida Difícil Ele está por trás De tudo isso Ele é o grande Ele é o arquiteto Que fica mexendo O tempo todo Para poder destruir A nossa vida Destruir a nossa casa Mas na verdade Porque ele quer A nossa alma E a alma dos nossos A briga é muito grande Meus irmãos A briga é grande É o preço Da nossa salvação Não é a vida Que é injusta A vida é um dom Maravilhoso Que Deus nos deu A vida é um dom Nós tevemos celebrar O dom da vida Eu já quero aqui dizer Renuncia a todo espírito De morte Você que tem falado Que a sua vida Não vale nada Que a sua vida É uma miséria Que a sua vida Você não deveria existir Renuncia a esse espírito De morte Porque o Senhor Também falou no meu coração Antes de começar Que tinham pessoas Com espírito de morte Confirmo Que o Satanás Ele está tentando Você dizer Que é para você Desistir Mas a gente A gente tem que ser Esse adorador Que olha para Deus E fala Faz Senhor Escreve Senhor Está aqui a folha Está aqui a folha Da minha vida Está aqui a folha Em branco Escreve do teu jeito Senhor Eu sou seu adorador O meu papel É entregar Aquilo que eu não entendo Eu não entendo aqui Mas eu vou entender Lá na frente E aí vem Nossa Senhora Ao meu coração Quando aquele momento Quando Jesus Se perdeu ali no templo E Nossa Senhora A palavra diz Que ela ficou aflita Eu queria que você Que está aí na sua casa Dissesse comigo Repetisse comigo Aflita Quantas vezes Nós ficamos aflitos Como Nossa Senhora Imagina Ela perdeu o filho dela Doze De doze anos Três dias Três dias Esperando Encontrar o filho Três dias De aflição Três dias De dor Três dias De sofrimento Três dias De angústia E quando Nossa Senhora Encontrou Jesus Ele disse Ele falou pra ela Que ela não devia Se preocupar E a Bíblia diz Que Maria Guardou Todas essas coisas No seu coração Irmão O que você tem feito Com a sua aflição Nós Principalmente nós Como mulheres Que temos esses hormônios Que ficam bobolhando O que nós fazemos Com a nossa aflição Nós guardamos Tudo no coração Olha o coração Que guarda tudo Aqui Esse é o coração Que guarda Todas as coisas Da graciada Mas nós não Nós gritamos Nós brigamos Nós esbravejamos Se estiver na TPM Piorou E muitas vezes Depois nós nos arrependemos Porque a gente não deixa Deus ser o Senhor A gente não faz isso Te entregar aquilo Que eu não entendo A gente não faz isso A gente quer resolver O problema Mas a gente canta Que não Que nós somos adoradores E que o meu papel É entregar aquilo Que eu não entendo Realmente o nosso papel É esse Mas a gente está fazendo isso E quem nos ensina Esse início Dessa canção É a Virgem Maria Que no meio Daquela aflição Ela guardou Silenciosamente Ela não entendia Nada do que ia acontecer Ela não entendia Aquilo que Jesus Estava falando pra ela Ela tinha um filho Ela sabia Que a ele Era o filho de Deus Mas ela não conhecia Todas as coisas Mas aquilo que ela Não entendia Ela guardava no coração E a palavra Que eu quero dizer Hoje pra você aqui Que está aqui Principalmente As mulheres Que estão aqui Muitas mulheres Aflitas Desesperadas É Aquilo que você Não entende O lado Do tapete O lado avesso Do tapete Eu lancei Eu lancei um ebook Geraldinho Chamado No Rio de Deus Que é o testemunho Da minha vida Não sei se você já viu Já E a primeira página Desse ebook É Do lado avesso Do tapete É o primeiro título Do ebook Eu conheço Eu começo Meu testemunho Falando Do lado avesso Do tapete Porque A minha história Estragadinha Pra caramba Eu contei Por esses dias História De rejeição De perdas Perdas Traumas de morte Transtornos De ansiedade Combates espirituais Ateísmo E eu só consegui Eu ainda não consigo Entender Esses pontos Desse tapete Padre Pio Falava sobre isso Não sei se você já ouviu falar Geraldinho Mas Padre Pio cita No filme dele Ele fala sobre isso É como se a gente Visse O tapete Do lado avesso Os pontos Tudo desconectado E às vezes Tá feio As cores Estão estranhas Mas Quando a gente Começa a caminhar Com Deus A gente não vê A gente ainda não vê O desenho Que vai dar Nesse tapete Mas a gente Já consegue Já deve Caminhar Pra esse processo De Maria Sabe Olhar Pro lado avesso Do tapete Não vejo nada Não vejo resultado Não vejo beleza Não vejo desenho Não vejo harmonia Tá tudo confuso Tudo embolado Mas eu sei Eu sei Que quando Esse tapete For virado Lá na eternidade Eu vou entender Qual é o desenho Que Deus Tá fazendo Na minha vida Você consegue Consegue Já Já está Nesse ponto Da sua vida Ou você Está nesse lugar Que você olha Pro tapete Que é essa pessoa Que fala assim Minha vida Não serve pra nada Minha vida A vida é injusta A minha vida É os pontos Estão tudo trocados Estão tudo embolados Eu não vejo nada Você está nesse ponto Ou você está no ponto Daquela pessoa Que olha Pra aqueles pontos errados Aquele desenho Feio e diz assim Eu sei Que o desenho Está por baixo Isso é ver Pela fé Isso é enxergar Pela fé Eu não vejo Mas eu creio Que o desenho Lindo Perfeito Ele está fazendo ali Isso nos motiva Olha pra tua história Meu irmão A melhor forma Da gente ter coragem Pra prosseguir A avançar Em fé Confiando Esperando E descansando A melhor forma É olhar Para trás Para a nossa história Olha os lírios Do campo Olha as aves do céu O Senhor mostrou Ali pros seus discípulos Eles não precisam Trabalhar Eles não precisam Por quê? Porque o Pai do céu Dava tudo Que eles precisam Dar tudo Que eles precisam E assim também Na nossa história Na nossa vida A gente olha pra trás E a gente diz Olha o que Deus fez Se ele fez Ele fará outra vez Eu sei que o meu Deus Fará outra vez Você pode repetir comigo Eu sei que o meu Deus Fará mais uma vez O que ele fez Ele fará O milagre que ele fez Ele é poderoso Pra fazer Continuar fazendo Na minha vida E o meu papel É entregar Entregar Me abandonar Canto do começo Geraldinho Sim Quem faz a obra É o Senhor Eu só sou adorador E o meu papel É entregar Aquilo que eu não entendo Eu só preciso Atener A esperar Obedecer E confie Pia O tempo de Deus É perfeito Olhe os milhos Do campo Olhe as aves Do céu Deus sempre cuidou Sempre cuidará Olhe pra tua história Olhe pro que já passou Deus nunca falhou E nunca falhará Preciso confiar Descansar Esperar Pelo tempo de Deus Ter paciência Confiar Descansar Esperar Pelo tempo de Deus Ter paciência Descansar Preciso confiar Descansar 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 Pelo tempo de Deus Paz Descansar E quando você falava isso Era muito forte De se mover de Deus Na vida de muitas pessoas Porque De fato Quando a gente olha Pra história Pra tudo que nós já passamos E tudo que você Você que tá aqui nessa live Nessa noite Tudo que você já passou Sabe? Tudo que você já passou Sabe que Deus nunca falhou E Deus não falhará agora Não é agora nessa pandemia Não é agora nessa situação Não é agora nessa crise Não é agora nessa dificuldade Que Deus vai dar na sua vida Pelo contrário É agora que Deus vai agir Poderosamente Pois exatamente Quando nós clamamos Lembre-se Eu me lembro quando Pedro Eu gosto muito de lembrar Quando Pedro Caminha no meio daquelas águas Naquele mar revolto Naquela tempestade E Pedro começa a afundar Pedro começa a afundar Porque ele sente medo Assim como nós Nós somos como Pedro Nós temos medo Medo das ondas que batem Medo dos problemas que vêm Medo das tribulações Que vão chegando Sabe? E a palavra diz Porque o vento Se tornou mais forte E as ondas foram mais altas Pedro começa a afundar E olha que Pedro Já tinha dado o passo de fé E é importante nós sabermos Eu quero falar hoje Pra você que tem fé Você que tem Meu irmão, minha irmã Você que tem fé Entenda? Pedro tinha fé Dos apóstolos Ele foi o homem de fé Porque ele foi aquele Que disse Se és tu, Senhor Me chama pra eu ir andando Sobre as águas também E Jesus diz Vem, Pedro E Pedro tem tanta fé Porque imagine você Pedro A gente às vezes só olha Pra que ele afundou Não Pedro foi o cara que foi Foi o cara que andou Sobre as águas E Pedro andando Sobre as águas Pedro Às vezes é assim Eu quero profetizar Na sua vida Porque você está igualzinho a Pedro Você já começou a dar passos de fé Você já começou a caminhar Sobre as águas Você já começou a caminhar Sobre isso Você está aqui Não é à toa Você está aqui Porque você já começou a dar passos Você não está mais lá dentro do barco Amedrontado Acovardado Não, não Porque quando Jesus aparece Aí já é outra tempestade Outra passagem bíblica E quando Jesus aparece Eles amedrontados já com a tempestade Eles ficaram apavorados E eles gritam de terror É um fantasma É um fantasma E Jesus diz Aquilo que eu quero dizer pra você hoje Coragem Sou eu Não tenhais medo Ei meu irmão Minha irmã Você que está aqui Coragem Sou eu Não tenhais medo Não sou eu que estou dizendo É Jesus que está dizendo pra você Assim como ele falou pra Pedro E Pedro diz Pois se és tu Senhor Me chama E você que está aqui Você Assim como Pedro Você foi E você começou a caminhar nas águas Com medo Titubeando Mas foi Você teve fé E você começou a caminhar Só que agora Nesse dia Nesse momento da sua vida Da sua história Você começou A ter um vento contrário O vento começou a bater forte Mesmo você Nesses passos de fé Caminhando sobre as águas O vento está soprando E você agora Olhou pro vento Parou de olhar pra Jesus Começou a olhar pro vento Pior Começou a olhar pras ondas Muitos aqui Escutam muito O que os outros dizem O que as pessoas dizem De você As coisas que falam Até as coisas que levantam Até maldições que levantam Tem muita gente preocupada Eu acho que foi uma cumba Que foi um trabalho Que foi uma maldição Não estou dizendo que não existe Existe sim E tem muita gente fazendo Hoje era dia de marchas satânicas No mundo Em vários lugares Então eu quero dizer pra você Que existe mais Escuta bem Escuta O problema não é pra quem O que está ao seu redor É pra quem você olha Pedro, na hora que para De olhar pra Jesus Pedro olha pro vento Pedro olha pra onda Então eu quero dizer pra você Não olhe pro vento Não olhe pro que estão falando Não olhe pras pessoas Que estão dizendo Que você não vai conseguir Que você não vai vencer Que isso não vai passar não Olha pra Jesus Firma o teu olhar Sabe Firma o teu olhar em Jesus Para de olhar Pro que as pessoas Acham de você Deus tem certeza Sobre ti Ei Meu irmão Minha irmã Joelma Léo Dailion Todos vocês que estão aqui Aline Todos Silvia Helena Jardel Escuta Para de olhar pro vento Tony Para de olhar pro vento Para de olhar pra onda Olha pra Jesus Ah Geraldo Mas eu olhei Estou afundando Não tem problema Escuta Volta a olhar pra Jesus Porque Pedro Na hora que afundou Pedro esqueceu o vento Pedro esqueceu o mar E Pedro só disse assim Senhor ajuda-me Senhor ajuda-me E o que aconteceu Jesus toma Pedro Pela mão Ei meu irmão Minha irmã Não, não, não Você se está afundando Não tem problema Jesus está contigo Se você já andou Sobre as águas E agora o vento está forte E você começou a afundar Jesus está contigo Jesus está Escuta Você está caminhando Sobre as águas E isso É profético Porque lá em Isaías 43 O Senhor já falava isso pra gente É muito forte Porque isso é uma profecia Já de antes de Jesus Ele diz assim Olha E agora é isso que diz o Senhor Aquele que te criou Jacó Que te formou Israel Nada tem Mas Pois eu te resgato E ele diz mais Eu te chamo pelo nome És meu É isso Carine Gerlânia Keliane Toninho Todos vocês que estão aqui Ana Rosa Ele diz Eu te chamo pelo nome E diz És meu E ele diz mais ainda Se tiveres de atravessar Água contigo estarei E os rios não te submergirão Se tiveres de caminhar Sobre o fogo Não te queimarás E a chama não te consumirá Porque eu sou o Senhor Teu Deus O Santo de Israel Eu sou o Senhor Jesus está contigo Jesus Cristo é o Senhor E diga isso Eu convido você a profetizar isso Dizer Jesus Cristo é o Senhor Da minha vida Olha que aqueles que faziam A primeira experiência Do batismo no Espírito Santo A primeira experiência Dos carismas Dos primeiros carismáticos A primeira coisa Que nós aprendíamos A dizer era isso Não era outra coisa Não era outra coisa O que nós aprendíamos Era dizer Jesus Cristo é o Senhor Da minha vida Jesus Cristo é o Senhor Do meu passado Jesus Cristo é o Senhor Do meu presente Jesus Cristo é o Senhor Do meu futuro Jesus Cristo é o Senhor Da minha história E quando Jesus se torna Verdadeiramente O Senhor Eu vou dizer pra vocês Nada É o nome de Deus Deus é o Senhor É o Dôminos Ele é o Senhor E Jesus é o Senhor Daquilo que já passou Daquilo que deu errado Daquilo que nós estamos vivendo Jesus Cristo é o Senhor Quantas pessoas dizendo Pode profetizar mesmo Jesus Cristo é o Senhor E você olha pra Jesus agora E olhando pra Jesus Eu quero te dizer Essas ondas Não te afundarão Mas eu estou afundando Então peça Senhor ajuda-me Senhor ajuda-me Como afastar o mal Às vezes as pessoas perguntam Né Aline Como afastar esse mal Que está sobre mim Que está vindo contra mim Essa onda Com essa frase Jesus Cristo é o Senhor Eu nunca vi uma frase Uma oração mais poderosa De quando a gente diz Seja qual for Diante de qualquer combate Todos os embates E combates com o maligno Em orações Em situações E eu digo sempre Jesus Cristo E toda a vida Que eu profetizo isso Inclusive para as pessoas Rezarem Dizerem Jesus Cristo é o Senhor Todo o mal Todo o mal Vai embora Porque ao nome de Jesus Dobram-se joelhos No céu Na terra E nos infernos Isso é muito forte É o nome Que está acima De todo o nome Ao nome de Jesus Todo o joelho Se dobra Por isso que eu quero dizer Se o mal Está rondando a sua vida Diga só isso Jesus Cristo é o Senhor Se o mal está rondando A sua vida financeira Diga assim Jesus Cristo é o Senhor Da minha vida Se o mal está rondando O seu casamento Você vai profetizar Inclusive dizer ao seu marido Dizer a sua esposa Jesus Cristo é o Senhor Do meu casamento Se os seus filhos Estão dando problemas Se os seus filhos estão mal Depressão Na situação que for Você vai dizer Jesus Cristo é o Senhor Dos meus filhos Você vai olhar Para o seu filho No olho e vai dizer Jesus Cristo é o Senhor Da sua vida Jesus Cristo é o Senhor Eu tenho Mateus Eu tenho Maria Clara Jesus Cristo é o Senhor Da sua vida Mateus Jesus Cristo é o Senhor Da sua vida Maria Clara Diga isso para os seus filhos Profetive em qualquer situação Que for Porque Ele é o Senhor Para a glória de Deus Amém Bendito seja Deus Aleluia E o Senhor Dava uma visualização Muito linda E muito clara De Nossa Senhora E Nossa Senhora Surgia Num momento De uma tempestade E a visualização É de muitas pessoas Se afundando Mesmo Nessas águas Turbulentas E trevas Muitas trevas E ela Enxugando Uma corda A visualização É aquela corda De que vai Quando o barco Vai soltando Aquela corda Eu não sei Que nome é aquele negócio Mas aquela corda Ela ia jogando Uma corda E muitas pessoas Iam se agarrando Nessa corda E Nossa Senhora Vinha puxando Essas pessoas Desse má revolto Aleluia E depois O discernimento Que veio aqui Essa corda Gente É o terço É a oração Do santo terço Eu quero agora aqui Eu quero clamar E convocar Pessoas Essas São quatro mil pessoas É muita gente Aqui nesse momento Eu quero saber Dessas quatro mil pessoas Quantas Quantas Hoje Vão segurar No terço Que Nossa Senhora Jogou sobre nós A corda Que ela jogou hoje Ela jogou Muito claro Aqui Para nós Que estamos Nessa live Aqui Oracional Eu tive Essa visualização Nossa Senhora Jogava Essa corda De salvação Que é o santo terço E isso quer dizer Que quando eu rezo O terço Eu me agarro Nessa corda Que nos puxa Dessa tempestade E a palavra Moção que vem também É que pelo Imaculado Coração Da Virgem Maria Que nós vamos vencer Esses dias Maus Nós temos Pela frente Dias Difíceis Porque A palavra Ela está se cumprindo Tudo está se cumprindo Mas nós temos fé Nós vamos ficar de pé Nós vamos ficar de pé Nós vamos passar Seja lá o que for Mas todos vão olhar E vão falar Mas da onde vem Essa paz Da onde vem Essa fé Da onde vem Essa certeza Essa convicção Essa convicção Vem da minha vida De oração E de intimidade Com Deus Que eu vou construindo No meu dia a dia Essa vida de intimidade Que vai fazer a diferença Nesses dias difíceis Onde não vai valer Dinheiro não vai valer nada Né? Onde trabalho O status Qualquer coisa Que você tenha colocado Em primeiro lugar Nada disso Vai ter valor Não vai ter valor Meu irmão Quem não tiver fé Não vai ter nada A nossa fé É a nossa última gotinha É a nossa última gota É a nossa esperança É a nossa certeza E nós precisamos Nesses próximos dias Geraldinho Eu quero convocar Eu vou convocar O povo aqui Geraldinho Essa semana É uma semana De intenso combate Eu confirmo Geraldinho É uma semana De muito combate No mundo espiritual E a vitória é nossa A vitória é nossa Lá no apocalipse Lá no apocalipse Para Israel Por isso que nós temos Associada com esse eclipse Não é Geraldinho Então são coisas que estão Acontecendo Muitas vezes Talvez você leu isso Pela internet Mas o nosso combate É na oração E eu quero dizer mais É com a Virgem Maria Essa devoção Imaculada Coração da Virgem Maria A oração Do santo texto Que nós vamos ver em cima Coline Me vinha uma música Que é sua Que diz Que aquela Entra Por que eu estou falando isso? Porque diante das orações Que você e eu Nós conduzimos aqui Colocava que era o momento Da gente convidar A gente começou dizendo Jesus Cristo é o Senhor Da minha vida Jesus Cristo é o Senhor Da minha vida Nós precisamos estar bem Hoje é o momento De nós clamarmos Clamarmos Para que ele entre Aceitar Jesus Não é? A palavra é essa? Aceitar Jesus Você está acompanhando Muitos dias Muitas lives Mas você ainda não Aceitou Jesus Como seu Senhor Seu Salvador Como o Senhor Da sua vida Existem muitas coisas No trono E hoje é o dia De você aceitar Jesus Você que é essa pessoa Você pode escrever aqui Sou eu E comece a visualizar Cantando comigo Essa canção Visualizar Jesus que nesse momento Bate a porta da sua casa Jesus que bate E nesse momento Você ouve Você ouve a porta bater E você se levanta Você pode ir visualizando Vamos trabalhando Com a visualização Que Jesus cura também Por meio da visualização E você se levantou Com a sua decisão A decisão de hoje A decisão De dizer Jesus Entra na minha vida Entra na minha casa Entra no meu coração Vem Senhor Jesus E canta comigo Se você é essa pessoa Entra no meu coração Entra no meu coração A porta está aberta Senhor não sou digno Mas me te adora Entra A porta está aberta Quero que comigo Quero que comigo Quero sentir o amor E nunca E nunca te vi Porque não quero ser Convido Convido a Jesus Convido a Jesus Convido a Jesus Porque não quero ser Porque não quero ser Porque não quero ser Entra no meu coração Mas algumas pessoas Se levantaram E abriram a porta E abriram a porta Para Jesus E aí ele entrou Discipando Toda a treva Toda a escuridão E aquelas pessoas Que ainda tinham Uma pontinha De angústia Uma pontinha Linda ali no peito Um certo medo Um pouquinho De desconfiança Mas será mesmo O que Deus está fazendo Depois dessa música Que a gente rezou aqui Você se sentiu Com a sua alma Lavada A palavra é Eu estou com a minha alma Lavada Você não vai esbravejar Você não vai mais brigar A palavra é Guarda tudo No seu coração Guarda tudo No seu coração E silencia Porque o tapete Está do lado avesso Quem está com a alma lavada Pode escrever Eu confirmo fortemente Essa Confirmo fortemente Olha Escreve aí Escreve Eu preciso saber Porque são muitas pessoas Quem está assim Alma lavada Escreve só isso Alma lavada Pode escrever Alma lavada Porque Eu confirmo muito forte Que noite linda Que noite maravilhosa Aleluia Que noite de paz Que noite de bênção O Senhor nos proporcionou Nesse domingo Eu acho que muitos Nem esperavam Uma noite tão forte Assim Bendito seja Deus Bendito seja Deus Por isso Como Deus é poderoso Como Deus é poderoso Muitas pessoas aqui Estão colocando Eu estou Eu confirmo Eu confirmo E uma paz muito grande Muito grande Olha aí Calma lavada Eu Eu Calma lavada Bendito seja Deus E o Senhor me inspira Uma música Geraldinho Sim Me inspira uma música Depois eu vou compor Mas eu sinto Uma canção Inspirada Nessa live Depois eu vou contar Para vocês Glória a Deus Deus é poderoso Ele é demais Aleluia Calma lavada E revigorada Olha aí Vou botar aqui Mas depois eu vejo A live toda De novo E aí Eu já compus Mais ou menos Eu já Eu acho Eu já fiz Já tem canções aqui Porque o povo Quando é ungido Me inspira E o povo aqui Tem gente Que escreve Palavras aqui Me inspiram na hora E teve uma live Com o Padre Gabi Alvila Que também É um amado Do Senhor Nesse tempo De pandemia Igual a você Igual o Padre Monteiro É profético E dar liberdade Para o Espírito E já fiz uma música Na live dele Ao vivo Deus deu um cântico Espontâneo Depois eu continuei E teve um outro Padre Que eu esqueci agora Meu Deus Eu acho que foi Padre Diniz Que também Padre Diniz Gente É maravilhoso Também Vocês vão amar Conhecer Mas ele tem dado Muita inspiração Geraldinho Louvado seja Deus Amém Amém Glória a Deus Pessoal Deixa eu falar Com vocês aqui Rapidinho Eu tenho um sorteio Que eu ganhei Da Aí ó A imagem de Nossa Senhora Descansando E São José Com o Menino Jesus No colo Tá Que coisa linda Coisa linda desse mundo É uma devoção nova Nós vamos propagar Essa devoção Deixa a mãe descansar Nós vamos Tirar um print Aqui dessa tela Agora Tá E vocês vão Printar essa foto E postar nos stories E me marcar Tá bom Então Vocês vão estar concorrendo Amanhã Eu vou sortear Essa imagem Que eu ganhei Da Santa Terezinha Depois eu marco No meu Instagram Pra vocês Vai tirar o print Agora? Vamos tirar o print Bem bonito Desativa os comentários Aí pra gente fazer O print Aí pro pessoal Desativa os comentários Falar nisso Eu deixei o comentário Do começo ao fim Só Jesus Foi uma bênção Foi uma bênção Vamos lá então gente Vocês vão printar Essa foto aí Vai lá Beleza? Ótimo É só me marcar Tá bom? Que aí você já vai Estar concorrendo Mesmo que você Não veja lá Que eu tenha curtido Comentado Vai ficar tudo Tudo vai aparecer Pra mim Seu nome vai entrar No sorteio Tá bom? Vai ser um Um número Tá? E deixa eu colocar Aqui pra você Essa live Toda Toda ela Ela Carambola Peraí Essa live Toda Vai um Não consigo colocar O negócio aqui Essa live Nós temos Nós temos Duas seguidoras A Júlia e a Pathy Estão preparando Um material exclusivo Pro nosso grupo Do Telegram Que sumiu daqui Estava aqui Mas eu perdi Eu não consigo Colocar de novo É o nosso grupo Lá no Telegram Mas todo jeito Que você colocar Não dá Para as pessoas Clicarem Você diz só o nome Que o pessoal Pesquisa no Telegram Aí entra Aline Brasil O pessoal Pesquisa É só colocar Ela no Telegram Aline Brasil Que já vai aparecer E vocês vão Poder receber Um material exclusivo O roteiro Dessa live aqui Toda a direção Que Deus deu Elas vão escrever Vão preparar Um material E isso vai lá Pro Telegram Aí amanhã A gente manda Um roteiro Espiritual Dessa live aqui Tudo que o Geraldinho Falou As moções proféticas Que vieram Vai tudo Registrado Para você amanhã Reativar Isso na tua memória Que é muito importante A gente reativar Aquilo que Deus Está fazendo Tá bom A gente vai Deus falou E vai Fortalecendo Isso dentro de nós A gente precisa Quebrar Principalmente as palavras Proféticas As moções Porque é aquilo Que Deus me fala É aquilo que Deus Me colocou Numa noite Que eu precisava ouvir Exatamente Eu tenho tudo Anotado de anos Eu tenho caderno De oração Há anos Com palavras proféticas Coisas que a gente Vai ver Vai se cumprir Daqui a um tempo Então lá no Telegram Vai esse material Amanhã Eu também mando Um áudio de oração Que é exclusivo Só lá para o pessoal Do Telegram E o sorteio A gente vai sortear amanhã Porque vai bombar Esse negócio aqui Já está bombando Então tem que sortear amanhã Porque não vai dar Mais para ficar Depois eu peço Para o pessoal da loja Para me dar Outro brinde Para vocês Tá bom gente Outra coisa Que eu queria falar É sobre o ebook Que está disponível Até o dia 25 de junho Vou mandar para você No seu e-mail Geraldinho Tá Manda Ótimo É o meu testemunho No Rio de Deus Como minha vida Foi transformada Pelo poder do Espírito Santo Eu conto o meu testemunho E falo Todo o caminho Que eu trilhei Para ser curada Sou curada 12 anos de transtornos Um transtorno Que eu tive Pós-trauma Perdas Voto secreto Ateísmo Incredulidade Muitas coisas Que eu fui curada Liberta E eu estou entregando Todos os caminhos Que eu fiz Através do ebook Que é o meu testemunho Então está lá Na bio do meu Insta Tá bom E é o ebook É um livro digital Você vai clicar lá Vai chegar o e-mail No seu O link no seu e-mail Você vai clicar Ele vai abrir E não tem frete Não tem nada É baratíssimo Tá bom Mas tem ali Sete orações Que eu compus Específicas Para quebra de voto secreto Cura do trauma da morte Coisas que eu rezava E que eu registrei ali Para poder ajudar vocês Nesse Nesse caminho Que é um caminho De cura A cura Ela é um caminhar Com Deus Então Esses são meus recados Amanhã A gente continua Amanhã é o quarto dia Você vai continuar Nas oito Ou nas sete Geraldo Não gosta Então Você coloca as nove Mesmo que eu sou as oito Que aí eu posso participar Ontem eu participei Com o Padre Diniz Nossa mãe Você gostou? Eu gostei Gostei sim Ele é uma bênção Né? Aham É uma bênção Foi muito bacana E foi longa Né? Padre Diniz Mais longa do que a nossa Padre Diniz Quando ele vem Para quebrar A gente se quebra tudo Né? Ele é uma bênção A gente Nossa mãe do céu Ele é muito Muito abençoado A gente também Vai ter um projeto Em breve De lives Para mulheres As mulheres Que estão aqui As mulheres Que me mandam Mensagem no inbox A gente vai começar Uma série de lives Para poder ajudar Né? Vou pegar todo o conteúdo Que eu já estudo Há muitos anos Muito tempo Vou ter que colocar A parte está falando E-book transformador Aleluia E eu vou pegar esse conteúdo E a gente vai também Transformar isso em lives Eu vou começar a oferecer Um conteúdo para mulheres De lives Muitas mulheres Reclamam de casamento Problemas de casamento Problemas de espera Problemas de confusão Na sexualidade Muitos conflitos Então Se vocês querem As mulheres que querem Podem me mandar lá no inbox Tá bom? Que a gente vai Vai ser Não sei nem como que faz Gente Para poder avisar o pessoal Não sei Mas a gente em breve Começa aí Um trabalho Específico Para mulheres Que querem crescer na fé Que querem se aprofundar Medeiros de Zelândia Está aqui Deus tem feito maravilhas Mas muito mais Ele fará Porque Para tudo Que a gente Que a gente Né? Se aprofunda Principalmente Na mulher espiritual É coisa assim Gente Que nos enche Mesmo de autoridade De força Para a gente combater Para a gente vencer Atitudes que a gente tem que ter Que a gente não tem Não tem nada de frase motivacional Nada disso Mas vai ter profundidade Vai ter espiritualidade Vai ter filosofia Então assim Eu pretendo trazer Tudo isso aí Que Deus tem colocado Me levado a estudar Já há vários dias Então Fiquem atentos Amanhã você começa Arrediraldinho Olha Amanhã Meio dia A gente começa Uma nova semana Que é a semana Se o povo Clamar Tudo vai mudar Que é uma semana De clamor Que o Senhor me dava Eu me acordo Eu rezo Todos os dias Às 5 da manhã Eu rezo pelas intenções É um horário Que Deus me colocou Que chama-se primazia Foi algo que aconteceu Comigo no ano passado Deus Toda uma história De uma experiência Mais forte Deus me pedia Para me dar O primeiro horário Para ele E eu fiz isso Já desde o ano passado Às 5 horas da manhã Sempre em oração Hoje Deus Me acordou mais cedo Deus me acordou mais cedo 4 horas Eu me acordei E Deus me dando Uma palavra E a palavra Segundo Crônicas Que falava isso Se o povo se humilhasse Se o povo orasse Clamasse Sararei Essa terra Sabe E era esse o mover Que Deus me colocava No coração Geraldinho Você conhece a música Sararei o Brasil? Sim, sim, sim Exatamente Ela é o tema Essa música Essa música É o tema Daquilo que nós vamos Nós vamos Vai ser o tema Da semana Eu acho que é isso Como é que chama Sararei o Brasil Isso é mais ou menos Sararei o Brasil Sararei o Brasil E nós vamos Cantar isso Vamos clamar E eu queria Inclusive pedir As pessoas Que aqui estão Todos aqueles Que rezam Comigo Amanhã Todo mundo Compartilhar E à noite É o segundo projeto Que é O texto Eu criei um texto Viu Aline Eu fiz 12 dias Com o Sagrado Coração de Jesus É um texto Sagrado Coração de Jesus Imaculado de Maria Eu organizei Compilei orações Assim como o texto São Miguel Arcanjo Que também é uma criação minha Espírito Santo Me colocou Fiz o texto Sagrado Coração de Jesus Então muita gente Pediu pra gente Permanecer E Débora Que é minha esposa Ela tá sempre Clamando comigo Nas noites E nós vamos Fazer o seguinte Criamos como um tema Dessa semana Família que reza unida Permanece unida Então são dois horários De live Meio dia E oito da noite Oito da noite Sou eu e Débora Que nós vamos Rezar junto Esse texto Sagrado Coração de Jesus E é também um momento Assim profético É uma live Oracional Tá certo? Então tá aí o convite Pro pessoal Eu tava tentando aqui Mostrar a arte Mas eu não consegui Aqui Pelo menos eu não consegui Aqui baixar De meio dia De meio dia É o texto de São Miguel São Miguel Arcanjo Ah sim Então continua E a noite É que é do Sagrado Coração De Jesus Entendi É muita bênção Pra gente Durante esse mês de junho Durante esse mês de junho Nós vamos estar aí Nesse momento Muita gente pediu E a noite É algo Somente clamando Pelas famílias E etc Pedindo ao Sagrado Coração De Jesus Imaculado Coração De Maria Aline minha irmã Eu quero agradecer O convite Vou dizer a você Que foi uma alegria Grande estar contigo Você é essa Grande profetisa Agarrou gente A live travou Voltou 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 Você chegou a ouvir O que eu falei Não 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 Eu disse o seguinte Eu quero agradecer A você Pelo convite E louvar a Deus Pela sua vida Pelo seu dom Pelo seu ministério Dizer que você É uma grande profetisa As suas canções Tocam muito Nosso coração E a sua presença Hoje profetizando Cantando Orando Foi assim Maravilhoso E eu te agradeço Por esse convite Você sabe que nós Estamos juntos Na batalha E Deus está levantando Profetas Para essa geração Deus está levantando Profetas nesse tempo E nós somos as vozes Proféticas desse tempo Temos que levantar Com muita coragem Aleluia Glória a Deus Obrigada Por ter aceitado Também Estar Nessa Nessa Essa sequência De lives Que a gente está fazendo Vida transformada Essa generosidade De ceder O seu espaço O seu horário Que já é o seu horário Com o seu público E a gente Está junto mesmo A gente está fazendo Essa sequência também De vida transformada Trabalhando esses temas Que são os que mais Estão conflitando No coração das pessoas E amanhã Eu agora Esqueci quem viu amanhã Amanhã Padre Alexandre E amanhã Vai falar da misericórdia Da divina misericórdia O pecador É a divina misericórdia Então Para a gente Ter uma vida transformada A gente tem que vencer Esse bloqueio Que é o medo Que paralisa a nossa fé A gente tem que vencer O pecado Como a gente falou No primeiro dia Ontem foi o dia do amor Porque o amor É a maior força Transformadora Que existe Depois a misericórdia Porque nós precisamos Ser humildes E nos humilhar Na presença do Senhor Clamando A divina misericórdia E por aí vai Na quinta-feira Vem Larissa Falar de abandono Adoção A porto Vai ser bem forte Mas nós estamos juntos Unidos Unidos Conta comigo Reze por mim Deus lhe pague Unidos pela nossa nação De maneira especial Estamos juntos Tchau minha irmã Santa noite Tchau minha irmã Marcar meu nome Tá bom Lembra de lá no Telegram Que amanhã a gente Deus abençoe Deus abençoe E pra quem estiver Aqui amanhã Sejam bem-vindos A gente se encontra Deus abençoe Ah e as mulheres também Que querem o projeto Participar do nosso projeto De mulheres Que a gente vai começar A série de lives Manda direct também Tamo junto Deus abençoe Aleluia